I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way Alô você! Tudo bem, pessoal? Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no canal do Professor Elmar Pessoal, a aula de hoje não é de física, nem de engenharia É simplesmente de projeto de vida Isso mesmo! Por que eu estou trazendo um projeto de vida? Vamos pensar! Esse canal aqui é nada mais, nada menos do que de educação, de ensino Então, se você for uma pessoa muito tímida Como é a sua apresentação naquelas trabalhos à frente da sala de aula? É difícil? É complicado? Pode melhorar? Hum... E como é o trabalho daquele coleguinha, todo extrovertido Aquele cara que fala, se pula, pá, pá, pá Não é mais animado? As pessoas não prestam mais atenção? Então, isso é uma arma muito importante E eu quero que você aprenda hoje Seis! Seis passos de como melhorar a sua apresentação Deixando de ser aquela pessoa extremamente tímida E fazendo uma boa apresentação Espero que você goste Espero que você curte Deixa o seu like aí se você curtiu Compartilha os seus amigos Ajuda o Titio aqui, ó A crescer o canal dele, tá? O que mais importa é ter mais vídeos de educação Beleza? Então, ó Bora lá pro vídeo Eu acho que você vai gostar, hein? Vem comigo É isso aí, meu povo Bora, 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 bora pra aula Que agora você vai perder a sua timidez Aqui comigo, cara Professor Iomar Tá? Eu vou te ajudar Não perde nem um minutinho desse vídeo Vem comigo, ó Seis passos de como perder a sua timidez Você vai parar de ser tímido agora Se você seguir todos esses passos Passo número um O que vai ser a primeira coisa, cara? Eu vou te surpreender, quer ver? Veja só Deixe de ser uma pessoa muito agradável Opa Peraí, pessoal Você tá falando que eu tenho que ser maior educada? Não Mas Você acha legal Esse tipo de comportamento? Essa pessoa cílica uma com a outra Gritando Tentando desagradar a outra É legal? Não é Por quê? Por trás dessa pessoa que você tá tentando agradar Ela tem esse sorriso aqui, ó Maquiavélico Tem Você conhece esse personagem, né? Não preciso nem falar Bom Então você deixando-se agradável demais Você vai começar A sair Desta cortina Você vai começar A se fechar Opa Peraí, não era pra deixar de ser tímido? Vem comigo, ó Pensa Se você é uma pessoa muito agradável Com certeza você deve ter ouvido A seguinte frase Nossa Você é muito bonzinho E as pessoas deixam de respeitar Nossa Tudo que eu peço pra você Você faz E aí Torna-se uma rotina Algo Desnecessário pra você Por que que eu digo que é desnecessário? Porque você não pode Impótese alguma Agradar A todo mundo É impossível, cara Você conseguir agradar a todo mundo É impossível Não tem condições de você Conseguir agradar A todas as pessoas Que estão ao seu lado Uma vai ficar desagradável Vai E aí Isso é legal? Não Então O que que é importante Você perceber? Que eu preciso focar em algumas coisas E eu focar em quem? Focar em quem quer te ouvir Pô, por que que eu tô falando isso? Veja só Se você está fazendo uma palestra E nessa palestra Tem pessoas Mexer no celular Tem pessoas que estão Lendo alguma outra coisa Conversando Você vai focar nessa pessoa? Melhor não Porque se você focar demais nessa pessoa Você vai perder a sua linha de raciocínio E isso é ruim Mas sempre terá E eu acredito que terá Você vai conseguir ter Uma pessoa que vai ficar Focada em você Focado Querendo aprender o que você quer dizer Nesse momento Você vai ficar Com essa pessoa Tá? E aí você tem que ter o que? Aquele camarada que não estava prestando atenção Vai falar mal de você Então tenha pulso Para Frustrar Essa pessoa Isso Tem que ter pulso Para frustrar essa pessoa Porque A culpa não é sua Mas você é tímido Você não tem Aquela Facilidade De conseguir falar Em público Então Não se preocupe com este cara Se preocupe em outras pessoas Naquela que quer Te ouvir Esse foi o primeiro passo Vamos para o segundo passo Segundo passo Segundo passo É nada mais Nada menos Do que Pare De ser Perfeccionista Isso mesmo Quem É tímido Ou quem Já foi tímido Pensa Cara não vou fazer isso não Sabe por quê? Eu tenho certeza que eu vou errar Não vai dar certo Não vai dar certo Isso já está em você Tire isso de você E pensa comigo Se eu for lá E faço algo Que não Que eu Não vou fazer uma coisa muito perfeita Olha só esse símbolo da Nike Cara Fez perfeito Mas será que ele fez de primeira? Claro que não Ele demorou um bom tempo Para fazer isso aí Ele demorou bastante Ele ensaiou Ele Errou primeiro Tentou fazer Então Ninguém é perfeccionista de primeira Se você vai fazer um assunto Na sua palestra No seu trabalho De escola Você não vai conseguir fazer De primeira Se você não ensaiar Se você não pensar Em organizar todo o processo Então Pense comigo Pare de ser Perfeccionista Por quê? Porque é muito melhor Você Conseguir Fazer Algo Fazer Do que ser Perfeito Ou seja O melhor Melhor Feito Do que perfeito Sim Sim Porque você foi lá Tentou fazer Openizou E você vai fazer Cada vez melhor Na segunda Vai ficar melhor Na terceira Vai ficar melhor Na quarta Vai ficar melhor Sempre melhora Se você tiver Convicção Que isso vai melhorar Ah professor É verdade? Cara Se você olhar O meu primeiro vídeo Se você olhar O meu primeiro vídeo Eu vou te dizer Foi muito ruim Mas eu tenho orgulho Porque eu comecei Entendeu? E minha primeira aula Então Ah pô Sou professor Há mais de 25 anos Você acha que na minha primeira aula Em sala de aula Ao vivo Foi boa? Hum Foi não Mas eu fui melhorando Hoje eu não sou o melhor professor Mas eu tenho capacidade De dar o meu melhor A minha melhor aula Então Pense comigo Como é que você vai deixar De fazer Esse tal de ser perfeito? Simplesmente Lembrando que Quando você era uma criança Ó Uma criança? Sim Cara Pense comigo A criança Brinca Com seus erros? Brinca Ela erra E começa a rir Ela faz uma coisa Começa a rir Agora Quando um pai Ela errou a brincadeira E o pai dela Chama a atenção dela Nesse momento que acontece Ela começa a se retrair Se retrair Se retrair Errar Faz bem Só não pode errar demais Pessoal Tem que aprender a acertar Mas para você aprender a acertar É necessário Aprender A errar Com o seu erro Organizar o seu erro E melhorar As atitudes futuras Então O que eu te aconselho Divirta-se Como uma criança É Cara Tenta se divertir Com uma criança E veja só A alegria de uma criança Quando chega pela primeira vez No laboratório de ciências Ela fica muito animada Ela fica vislumbrada Assim como você deve ter ficado A primeira vez Que você foi no parque de diversão Com certeza o parque de diversão Que você Se você for agora É bem maior Do que o primeiro Mas o primeiro Você se divertia Você viu uma coisa E se divertia muito Então Você tem que pensar Que a sua palestra A sua apresentação de trabalho É uma brincadeira E você vai se divertir com isso Então você tem que fazer o que? Pensa Testar Testa Vai de gotinha em gotinha Bota um pouquinho Vê de qual cor foi Modifica Testa Organiza Traz um tempo aqui Traz um tempo aqui Vai testando Testando Até você encontrar o resultado Que você precisa Teste Testando E aí quando você testa Você tem que ter curiosidade Então tenha curiosidade Igual dessa corinha aí Essa menininha Tenha curiosidade dela O que vai acontecer Se eu fizer isso? O que vai acontecer Se eu vou misturar isso aqui? Como vai ser a minha palestra Se eu falar mais alto Se eu falar mais baixo? Como vai ser a minha A expectativa do público Se eu conseguir conversar Articulando as mãos Movimentando Todo esse processo Tem sentido O importante É você Testar E descobrir O que tem de melhor Em você Beleza? Terceiro passo agora Vem comigo Nosso terceiro passo É Prepare-se Sim Como você vai apresentar Alguma coisa Se você se preparar? Como você vai fazer Uma viagem Se você não organizou O seu trajeto? Como você Vai Conversar com as pessoas Sem saber o que dizer? Então tem que se preparar E se preparar como? Lendo Organizando Rabiscando Você tem que ter um sentimento de fome Olha a cara desse gatinho Olha a fome que ele está Com relação Ao que ele vai Falar Ele está com fome Ele precisa daquilo Ele deseja Essa necessidade que você precisa ter Para ter a sua Boa apresentação Tem que preparar E como eu preparo? Cara Estudando 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 Aí professor Qual é o máximo Que eu preciso estudar? Qual é a quantidade certa Que eu preciso estudar? Simples Estude Mais Do que Você vai Ensinar Sim Estude mais Do que você vai ensinar Se você está preparando Uma Aula Uma palestra Você acha que não vai ter Muita pergunta diferente? Vai 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 ter muita pergunta diferente Então você tem que estar preparado Para esse tipo de coisa Você não precisa saber de tudo Mas você tem que ter Conhecimento Para poder Falar a respeito de um tema Então estude 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 Muito mais Do que você vai ensinar E como é que funciona isso? É ensaiando Ensai 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 bastante Ó Cansa De ensaiar Fazendo esse mesmo movimento Lendo Escrevendo Não faça um ensaio Uma única vez Não subestime Jamais O poder Do ensaio Porque quando você Fica ensaiando E ensaiando E repetindo E repetindo Isso vai se tornar Fácil para você Cara E olha só O ensaio Significa você ter necessidade De falar E quando você fala Você se escuta Você está aprendendo Duas vezes Mas antes de Ensaiar Estudar Estudar você escreve E para fazer Escrita Você precisa Ler E quando você lê Você se escuta Você estuda Três vezes Escrever Estuda Três vezes Esse é o ponto Então olha só Bom O que eu tenho que pensar Eu vou palestrar Para uma galera Eu vou de primeira Apresentar Exatamente Para pessoas Que eu conheço Ou que eu não conheço Eu vou de primeira Fazer essa apresentação Na minha sala de aula Para os meus alunos Meus Desculpa Para os meus Se eu sou um aluno Vou apresentar Para os meus Comparsas Né Mas sempre tem Alguém sacaneando Então Ensai Inicialmente Uma pessoa de confiança Quem é a sua pessoa De confiança? Sua mãe? Sua namorada? Sua namorada? Seu pai? Enfim Faça Uma pessoa Que você confia E veja Nos olhos dela O que ela Está te passando É uma coisa boa? É uma coisa ruim? Vou ter que melhorar isso aqui? Sim Vamos nesses pontos Tá? E aí O que eu tenho que pensar Um pouquinho mais? Eu tenho que me preparar Não tenho? Então se eu vou me preparar Eu tenho que já pensar O que eu vou ter De resposta do meu público Então Além de estudar Falar E ler o que eu estou Estudando O que eu vou apresentar Eu tenho que formular Dez Dez perguntas Dez perguntas Que provavelmente Aquele público Vai fazer pra mim Cara Nem sempre as dez São acertas Mas pelo menos Metade vai ser Quando você monta Um conteúdo Pra sua apresentação E perdendo aquela timidez Tem que perder a timidez Tem que perder a timidez Você vai montar Suas perguntas Que tenho certeza Que as perguntas Que vão fazer pra você São justamente as que você preparou Desta maneira O que você pode fazer Você vai formular Essas perguntas E Consequentemente Você vai fazer o que? Encontrar As respostas É claro Se você Já formulou A pergunta É possível Que você tenha A sua resposta Olha que genial Você vai Montar As perguntas Que provavelmente Seu público vai fazer Você já tem a resposta Na ponta da língua Top Ah professor E se ninguém fez Essa pergunta Faça você A mesma Agora tem um momento Certo de você Fazer essa pergunta Calma Vamos pro quarto passo O quarto passo É Referente As técnicas De Passar A bola É Isso mesmo Meu nobre Passa a bola Porra Lembra Você não fez aquelas perguntas Mas De repente Você ficou Um momento tenso Você está nervoso Respirando Ofegante Suando O que você vai fazer agora? Você vai Simplesmente Utilizar Uma daquelas perguntas E Mandar Para a plateia Cara Olha que genial Quando você Fica nervoso Passa a bola Passa a bola Para quem? Para o público Porque quando você Passa essa bola Para o público Você passou a bola Para o público Não passou? Beleza De repente Apareceu lá no público Este camarada aqui Com esse equipamento Ou E agora? Você esqueceu O que eu ia falar mesmo? O que eu ia falar mesmo? O que eu ia falar? E agora? E agora? Você vai ficar com essa cara De trouxa aqui? Hã? 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 Não! Você não formulou Aquelas dez perguntas? Você não formulou? Então Paca essa pergunta Cara Para a plateia Joga essa pergunta Para a plateia No momento que essa plateia Receber essa pergunta Você foca Em uma pessoa Joga essa para uma pessoa Igual Esse camarada fez aqui Como vai ficar a reação Dessa pessoa Em transe Em transe Ela vai ficar em transe Tão grande Que ela A reação que ela vai ter É simplesmente Responder o que você quer E aí Aquele foco Todinho Do seu nervoso Vai passar para quem? Para alguém da plateia Então o foco Vai estar com quem? Com esse cara E nesse momento Respira Bebe um pouco de água E assim Você vai ficar mais Tranquilo Ficando mais tranquilo Você pode jogar Até o microfone No chão Beleza? Agora Ficou mais tranquilo? Lembrou Do roteiro? Segue a linha de raciocínio Professor Não deu bom não Eu não lembrei Eu não lembrei Eu não lembrei Eu não lembrei Daquele Assunto Então pula velho Passa para o próximo Passa para o que você lembra Sabe por quê? Porque ninguém Absolutamente E ninguém Vai perceber Que você pulou Primeiro Ninguém sabe o seu roteiro Ninguém sabe a sua linha de raciocínio Então pula Pula Daqui a pouco você vai lembrar Lembrou? Retorna E aí você tem que encaixar Naquele processo Vamos para o quinto passo? Quinto passo Conheça O seu campo De batalha É É isso mesmo Conheça o seu campo de batalha Cara Vamos analisar Você vai fazer uma palestra Em um auditório Você já foi lá? Não Então como é que você vai pegar o microfone E falar a primeira vez Se você não sabe como é que é a acústica? Como você vai Sentar naquele Sentar não Desculpa Ficar naquele palco Simulou como o Vênus Se você nunca viu Como é o piso Será que é escorregadio? Hum Eu tenho que conhecer Meu Meu campo de batalha Eu tenho que conhecer Além do campo de batalha O que é o público Quem são essas pessoas? O que elas fazem? Ah São apenas pessoas que trabalham Numa empresa De banco Então Pensa É bom falar Toda hora só de Números, números, números O pessoal o tempo todo só vê número Então Traga Uma coisa que eles vão ficar Um pouco mais à vontade Às vezes até uma piada Sim Uma piada Mas ó Cuidado com uma piada Porque a piada tem que ser de bom gosto Tá? Então ó Pra você vencer Você tem que conhecer Seu campo de batalha E organizar Todo o seu processo Você estava lá No quartel general Decidindo Você estava estudando E ensaiando A sua linha de raciocínio Fazer tudo E é exatamente O que você tem que seguir Tem um camarada Um pensador Muito bacana Que é o Sun Tzu Tem um livro fantástico Chamado A Arte Da Guerra Cara Olha que frase interessante Para vencer Deve conhecer Perfeitamente A terra A geografia O terreno E os homens Tanto a si mesmo Quanto o inimigo O resto É uma questão de cálculo Eis a arte da guerra Se você conhece A região Onde você vai lutar As pessoas Com quem você Vai confrontar Facilmente Você vai ganhar Essa guerra Tenha esse trunfo Guarde em você Agora Imagina o seguinte Ó Imagina o seguinte Se você vai Imaginar Ó meu amigo Bob Esponja Ajudando Que você quer Voar Partiu voar É simplesmente Voar Não Antes você vai ter que estudar Fazer grupo de estudos Assistir a aulas Organizar Todo o processo Antes de voar Ou seja Você vai ter que malhar Não é simplesmente malhar na academia Mas é malhar Esse camaradinho importante aqui Ó Isso O seu cérebro Malha o seu cérebro Organize as ideias Conheça o campo de batalha Estude Organize Tenha certeza Do que você vai falar Certo? Bora pro último passo Passo número 6 Vem comigo Ó O passo número 6 Ele é Visualização Positiva Sim Ah Tem que dar atenção Pra tristeza Sim A tristeza é um ótimo sentimento Ele é tão importante Que ele que faz você evoluir E sair da sua zona de conforto Sem a tristeza Ninguém da humanidade consegue Levantar Só que a tristeza Exagerada Assim como a alegria exagerada É algo que traz Dificuldades na sua vida adulta Cara Se eu sou uma pessoa muito alegre Que ri de tudo Ri de tudo Eu tô agradando todo mundo Se eu tô agradando todo mundo Significa que eu não vou colocar minha personalidade E aí eu vou tentar ser um perfeccionista E eu não consigo Então tá entendendo Que essa Que essa linha de raciocínio Desses passos Estão todos ligados Principalmente ao seu sentimento Então pensa Alegria É importante Tristeza Também Mas nesse momento Pro sexto passo Eu quero que você coloque A alegria em primeiro lugar A vontade De fazer Exatamente O que você precisa fazer Então tente evitar Tente evitar Tente evitar O negativo A confusão na sua mente Tente evitar Todo esse processo E aí O que que é interessante Você pensar Assim Esse seu cérebro Tem que Pensamentos Geram Sentimentos Que geram Comportamentos Que geram Resultados Se eu tenho Um pensamento Positivo De que eu vou conseguir Resolver essa situação Fazendo que eu tenha Um comportamento De Organizar Esta situação Eu vou ter resultado E o resultado Vai ser positivo Já reparou Um professor Que chega todo triste Na sala de aula Cabisbaixo Reclamando Você tem Poucas atitudes Positivas Na sala de aula Fica aquela aula cansativa Sim Agora aquele professor Que chega eufórico Tudo mais É claro Ele é um ser humano Tem dia Que ele não vai conseguir Ser eufórico E tem dia Em que Você Pode ser a pessoa Que vai Derrubar a aula Então vamos pensar De forma positiva Tendo A tristeza De certa forma Como Um sentimento Para evolução Mas pensamentos Positivos Geram sentimentos Que geram Comportamentos Que geram Resultados Mais uma frasezinha Importante Olha só Que frasezinha Importantíssima Também Vamos lá Tudo Foi criado Duas vezes Olha só Pera aí Se foi criado Duas vezes É plágio Não Pense Quando eu digo Que tudo foi criado Duas vezes É que antes De você ver Algo Como o celular Você tem que pensar Que Ele Foi criado Por pensamento A pessoa Criou A ideia No pensamento Para depois Trazer para a realidade Então se você tem Um pensamento Positivo De que vai conseguir Fazer Aquele Bom Aquela Ótima palestra Aquela Ótima apresentação Certeza Que você vai ter Essa realidade Pode parecer um papo De coach Danado Mas tem coisa Que faz sentido Tem coisa Que faz sentido Pensamento positivo Ajuda Além disso Essa caixinha Que é a sua cabeça Tem que ter Ideias Tem que ter ideias Agora imagine o seguinte Imagine que você seguiu Todos esses passos Todos Imagina Que você Fazendo Essa palestra Incrível Com todos aqueles passos Bota isso na sua cabeça Cara Qual vai ser O seu sentimento A sua euforia Se você Encontrar isso No final Esse resultado No final Não vai ser legal Pra caramba Você não vai estar Sentindo voando Uh Igual Estão me sentindo agora Estão me sentindo Super bem Porque Eu estou conseguindo Fazer algo diferente Saindo da minha caixinha Das aulas de física Trazendo isso aqui Pra você Achei muito legal Bom E aí Você tendo Esta reação Do público Você vai ter Uma atração Esta atração Que é chamada Lei de atração Você vai atrair As pessoas Pra você Você vai formar Network Você vai mostrar Que você É importante E se você Simplesmente Fazer isso aqui O seu público Vem até você Você vai ter Magnetismo 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 Agora Vamos tomar cuidado Com um pequeno detalhe Que é Existem duas situações Do cérebro Eu tenho uma razão Demais E muita emoção Demais Um É lento O outro É rápido Existe Dentro de todos nós Um lado primitivo Este lado Primitivo A gente tem que Tomar cuidado Com ele Por quê? Porque esse lado Primitivo É um lado Emoção Que vai fazer Com que você Tenha a Tal da timidez Então eu Tenho que Ensaiar Organizar Estudar Me preparar Esquecer De ser Perfeccionista Tentar ser Uma pessoa Organizada E mostrando Para o meu cérebro Primitivo Que Essa situação De Organizar Que eu estou Organizado Que eu estou Perfeito Ela é Rotineira É uma rotina Sempre Eu vou ter Uma Rotina E essa rotina Vai ser organizada Caramba, né? Olha só Estou quase encerrando Mas antes de encerrar Eu vou deixar aqui A seguinte condição Para você Que é Uma aplicação Trabalho de aplicação Para você Se desafiar Cara Olha só Que legal Já pensou Se você pega O seu celular Agora Abre uma rede Social sua Instagram Facebook Sei lá Instagram Até mais fácil O X Antigo Twitter E você Faz isso Agora Uma live Hã? Caramba Agora Na cara de pau Pá Faz uma live Cara Mas Se tiver Uma ou duas Pessoas Tô nem aí Faça Faça Vai aparecer Pessoas diferentes Tipo como? Como é que eu vou Pescar essas pessoas? Simples Coloque Na sua live O seguinte título Vou falar Tudo Sobre você Vou falar Tudo Sobre você Meu brother Eu tenho certeza Que alguém vai ficar curioso Por que que estão falando de mim? O que que tá falando de mim? O que que tá acontecendo? Né? E é isso Gente Espero de coração Que Você tenha gostado Muito, muito obrigado mesmo Por essa Sua Participação aqui E Te digo uma coisa Siga esses passos Pra você tentar Sair Dessa caixinha Organizar as coisas E ter Respostas Fantásticas Né? Ou seja Faça O seu melhor Vamos lá Não precisa agradar todo mundo Precisa ser perfeccionista Você precisa Organizar as suas ideias Estudar Você precisa conhecer O seu O seu O seu campo de batalha Você precisa Passar a bola Quando for necessário E ter pensamentos Positivos Espero que você tenha gostado Espero que você tenha curtido Deixe seu like Compartilhe seus amigos E um grande abraço a todos Firme com Deus Até a próxima Tchau 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 Tchau